Música Sorriso largo e saudável. Ah, mas isso só depois de uma boa escovação. Prática esta que os alunos da Escola Municipal Pastor Fahlhalber desenvolveram ainda mais com o auxílio dos estudantes e professores de odontologia da universidade. Com o projeto FURB Móvel, que desde 2011 realiza atendimentos de baixa complexidade em educandários. A gente observa que as crianças, elas ocorrem uma dessensibilização ao consultório odontológico. Além de conscientizar também sobre a importância da higiene, do hábito de comer alimentos bons, que não levem a lesões de cárie. E nós observamos então que as crianças vão criando essa consciência e aí propiciando uma melhor saúde geral e bucal. A gente tem que escovar o dente bem, porque senão pode dar cárie. Daí hoje a gente está aprendendo sobre as plantas. O que vocês estão aprendendo sobre as plantas? A gente está aprendendo das plantas, o que elas fazem, de porteluxar, essas coisas. E esse aprendizado todo aí, ultrapassa os muros da escola. Esse projeto, ele traz o que? Ele traz a prevenção. A prevenção, então, as crianças, elas conseguem também, como muitas crianças, a família é numerosa, eles acabam ajudando muitas vezes em casa também. A falar o que eles aprendem na escola, para eles estarem fazendo na prática em casa com a família também. O projeto é muito legal e ajudou a minha irmã lá em casa. Sério? Me conta, como é que você ajuda ela? Eu ajudo porque eles entregaram papelzinho, escovar o dente, eu mostro para ela daí. Várias atividades de conscientização sobre a importância de manter a saúde bucal foram desenvolvidas durante o ano todo, com os estudantes desta escola. Semanalmente, os acadêmicos do curso de odontologia mostraram na prática como fazer uma boa escovação, usando inclusive bichos de pelúcia para demonstrações. Além de promover jogos e outras tarefas educativas relacionadas à saúde bucal. Além disso, nesta última visita do ano, os estudantes aprenderam também um pouco sobre plantas e seus benefícios para a saúde. Atividade esta que faz parte das práticas integrativas e complementares. Aqui no caminhão, a gente atende as crianças, as que têm maiores necessidades, aí elas vão para o atendimento, a gente indica o atendimento nos postinhos de saúde, nas unidades de saúde. Aqui a gente faz as proflaxias, limpezas e atendimentos de baixa complexidade. Aí nas salas a gente ensina as crianças a escovar os dentes, ensina o que é o flúor. Tem sido realmente muito gratificante poder ensinar elas o que a gente aprendeu e elas têm gostado bastante também. A gente faz uma coisa mais didática assim, elas têm gostado bastante. O FURB móvel percorre escolas municipais de Blumenau, onde existem mais casos de vulnerabilidade. Neste ano, os alunos do primeiro ao quarto ano da Pastor Fahlhalber receberam as orientações. Cerca de 50 graduandos participaram do projeto, aplicando todo o conhecimento necessário para que os resultados fossem sempre satisfatórios. Nós temos alunos que muitas vezes iam reclamar na coordenação, ah, eu estou com dor de um dente, né, está me doendo, está caindo um dentinho. Então, todo esse processo a gente consegue acompanhar e ver com eles, inclusive, os encaminhamentos posteriormente que a gente precisa estar fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.